Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do curso Bioestatística aplicada à Educação Física. Eu quero, nesse vídeo, resolver alguns exercícios com você. Se você está se preparando para uma prova da facul, ou até mesmo fazendo algum concurso público, a resolução de exercícios é muito importante para você manter sempre a mente afiada nos seus estudos. Então, eu vou trabalhar com você aqui três exercícios bem interessantes, com complexidades diferentes em relação à sua dificuldade, mas com algumas dicas para você conseguir resolver com uma certa tranquilidade, digamos assim. Essa primeira questão é uma questão clássica de porcentagem, que está vinculada com o nosso dia a dia, principalmente quando a gente pensa na inflação que vem acometendo o nosso país abruptamente. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos em mente, porque a gente está lidando com isso o tempo todo. Então, vamos lá. Sempre tem um enunciado. Aqui tem uma tabela, a interpretação de gráficos e tabelas. Eu vou trabalhar com você aqui nesse vídeo. E aí, vamos resolver junto. Beleza? Olha só. O quadro abaixo mostra o preço dos produtos arroz, feijão e macarrão em reais no mês de janeiro e no mês de dezembro em um ano aleatório. Imagine o ano que você quiser aí só para fins de raciocínio. Então, aqui tem o arroz, feijão e o macarrão. Um quilo de arroz, um quilo de feijão e 500 gramas de macarrão. Meio quilo de macarrão. No mês de janeiro, o arroz custava R$3,50. Enquanto que no mês de dezembro, R$3,85. Teve um aumento de R$0,35. Um quilo de feijão custava R$4,20. Aumentou para R$4,83. Um aumento aqui de R$0,63. Enquanto que o macarrão custava R$2,35 em janeiro e passou a custar R$2,82 no fim do ano em dezembro. Então, a questão pede o seguinte. Com base nos valores no quadro, qual a porcentagem de aumento do arroz no período de tempo registrado? Então, aqui o exercício está pedindo somente do arroz. Não está pedindo feijão e não está pedindo macarrão. Então, para a gente resolver essa questão, vamos passar aqui para essa tela para a gente ter um espaço aqui embaixo para poder resolver. Como é que faz cálculo de porcentagem, por exemplo, porcentagem de aumento? É muito simples, galerinha, é muito simples. Você vai precisar de duas informações que é dado para você automaticamente, que é o valor inicial e o valor final. O valor inicial, nesse caso aqui, é quanto que o arroz custava em janeiro. E o valor final, neste caso, é quanto que o arroz custava em dezembro. Eu só vou perguntar para você, quanto que o arroz aumentou? Você vai me responder. O arroz aumentou de R$3,50 para R$3,85. Logo, o arroz teve um aumento de R$0,35. Tudo bem, o arroz teve um aumento de R$0,35. Porém, esse valor que está aqui é um valor absoluto, não é um valor relativo. A porcentagem é uma fração, então ela é uma relação. O valor é relativo. Esse aumento de R$0,35 está relacionado ao valor inicial de R$3,50. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar a diferença. Essa diferença vai me dar o que teve de aumento absoluto nesse período de tempo, que foi R$0,35. Como que eu faço isso? Pego o valor final e diminuo do valor inicial. Então, o arroz começou aqui e terminou aqui em cima. Terminou mais caro do que quando começou. Só que esses R$0,35, ele representa também uma porcentagem. Se eu ficar só no valor absoluto, eu posso cometer um erro em relação ao que é de fato a porcentagem. Porque R$0,35, se fosse, por exemplo, custando R$3,20 e aumentou para R$3,55, vai dar um valor de porcentagem diferente desse aqui. Mesmo que os R$0,35 sejam iguais. Então, bastante atenção. E aí, como é que eu faço agora? A partir do momento que você tem essa diferença do valor final para o valor inicial, ou seja, no percurso de tempo, teve este aumento de R$0,35, basta eu pegar o valor encontrado dessa diferença e dividir pelo valor inicial. Ora, eu não quero saber quanto aumentou em relação ao começo. Então, se partir de R$3,50 foi para R$3,85, eu já sei que teve um aumento de R$0,35, mas eu preciso saber em porcentagem. Eu pego este valor aqui, a diferença dos dois, e divido pelo valor inicial, onde tudo começou. Quando eu faço 0,35 dividido por R$3,5, que é R$3,50, vai dar 0,1. Só porque 0,1 não está em porcentagem. Para transformar em porcentagem, o que eu preciso fazer? Olha a palavra. Porcentagem. Então, eu preciso multiplicar por 100. Logo, ao fazer 0,1 vezes 100, tem-se, então, 10%. O arroz aumentou 10% neste período, hipoteticamente falando, do começo para o fim do ano. Ou seja, se o arroz custasse R$10,00, ele ia para R$11,00 no final do ano. Se o arroz custasse, por exemplo, R$8,00, ele iria para R$8,80. Veja que 10 para 11 é R$1,00. 8 para 8,80 são R$0,80, mas ambas proporções são 10%. Beleza? Então, estes R$0,35, ah, é R$0,35 só. É, mas representa 10% de aumento em 12 meses, em 11 meses, de janeiro até dezembro. Então, bastante atenção aí quando a gente for fazer cálculo de porcentagem. E isso a gente pode fazer em outros inúmeros exemplos, quando a gente brinca aí com a porcentagem. Beleza? Esse exercício também é muito bacana. Eu colocava nas minhas provas. Esse exercício aí é bem legal para a gente raciocinar aí a questão de proporção, né? E a questão aí de razão em, por exemplo, atendimentos, né? Que é esse exercício aí. Olha só que bacana. Vem comigo. O gerente de um banco obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. Então, os funcionários estão aqui, ó. Funcionário A, B, C, D e E. Ficou de bola. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados durante 2 horas e meia. 2 horas e meia. E fica atento que 2 horas e meia não é 2,3 horas. 2 horas e meia porque a gente acha que 30 minutos é 0,3. Não. 2 horas e meia é 2,5 horas. Porque 1 hora são 60 minutos. Meia hora são 30 minutos. Mas quando eu transformo em 1, 60 minutos em 1, logo 30 minutos é metade. Então, é 0,5. Muito cuidado. Os alunos cometiam esse erro. Colocavam 2,3. Não. É 2,5. 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados durante 3 horas e meia. Durante 3,5 horas. Então, aqui, meus queridos, ó. 2 horas e meia. E aqui, 3 horas e meia. No caso, o funcionário A atendeu 10 pessoas em 2 horas e meia. Não se sabe se ele atendeu na primeira hora, na segunda hora, ou se foi espalhadinho. Não se sabe. O que se tem por esse gerente na sua análise, no seu registro, é que o A atendeu 10 em 2 horas e meia e o B atendeu 25 em 2 horas e meia. O C atendeu 21 em 3 horas e meia. O D, 35 em 3 horas e meia. E o E, 28 em 3 horas e meia. Então, olha só. Observando os dois gráficos, o gerente calculou o número de atendimentos por hora que o funcionário B, este aqui, realizou a mais que o funcionário C, que é este aqui, é 2 pontos. Então, é uma questão que você precisa discorrer sobre ela. Você precisa fazer o cálculo para identificar quantos atendimentos por hora que o B fez a mais do que o C. Perceba que o B fez 25 em 2 horas e meia, o C fez 21 em 3 horas e meia. Como é que faz essa continha, então? Vamos trazer para cá. Olha só. Pegando aqui o gráfico 1, eu sei que em 2 horas e meia e aqui o gráfico 2 em 3 horas e meia, esses funcionários fizeram esses atendimentos. O A10, o B25, o C21, o D35 e o E28. É uma questão muito fácil. O grau de complexidade dela é fácil. É bem pequeno o grau de complexidade dela. Eu só preciso entender que existe uma proporção. Se o cara fez 25 atendimentos em 2 horas e meia, o B nesse caso fez 25 atendimentos em 2 horas e meia, e o C fez 21 atendimentos em 3 horas e meia, o que eu preciso fazer é pegar 25 e dividir por 2,5. Só isso. Ele não fez 25 atendimentos em 2 horas e meia? Então, 25 dividido por 2 horas e meia, na média, o funcionário B fez 10 atendimentos por hora. É como se ele tivesse feito 10 atendimentos na primeira hora, mais 10 atendimentos na segunda hora, e depois mais 5 atendimentos na metade da hora que faltou, que é esse 0,5. Ora, ele não faz 10 por hora, então ele faz 5 por meia hora, na média. Então, 10 mais 10 para fechar as 2 horas dá 20, mais 5 para fechar a meia hora dá 25 nas 2 horas e meia. Já esse funcionário C fez 21 atendimentos em 3 horas e meia, que dá igual a 6. É como se ele tivesse feito na primeira hora 6 atendimentos, na segunda hora ele fez mais 6, na terceira hora ele fez mais 6, deu 18. Não são 3 horas e meia, então faltou meia hora. Qual é a metade de 6? 3. Então, 6 mais 6 mais 6 dá 18, mais 3, 21. Bateu. Então, veja, agora sim eu posso responder a pergunta. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é 10 menos 6 e a resposta é 4. Então, o funcionário B foi mais efetivo do que o funcionário C. Ele fez 4 atendimentos a mais por hora do que o funcionário C. Aí, claro que a gente pode fazer outras brincadeiras. E eu vou deixar esse desafio aqui para você. Em um período de 2 horas, quantos atendimentos os funcionários C, D e E fizeram a mais que os funcionários A e B? Então, agora eu aumentei a complexidade da questão. Em um período de 2 horas, quantos atendimentos os C, D e E fizeram a mais que o A e o B? Você já sabe que o A faz 10 atendimentos por hora e aqui está pedindo por 2 horas. E você sabe que o C faz 6 atendimentos por hora e aqui está pedindo por 2 horas. Então, está vendo que tem que dobrar, né? Então, eu vou parar por aqui. Não vou te dar spoiler. Faz essa questãozinha aí para ver se você consegue resolver. Tem certeza que você vai conseguir resolver. Se você entendeu bem o exemplo anterior, esse aqui que sobe um pouco a complexidade, você raciocinar, você vai conseguir chegar lá. Beleza? Vamos olhar para essa questão aqui, que ela é bem simples e fácil. Muito fácil. Então, vem comigo que é moleza essa questão aqui. Vamos matar rapidinho. Quer ver? Olha só. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui você tem o fundamental incompleto 14, fundamental 16, médio incompleto 14, o médio 54 e o superior incompleto 14 pessoas. 14 atletas, jogadores de futebol. Essa somatória aqui vai dar 112. Então, esse 112 é o total de jogadores que foram entrevistados, foram investigados quanto à sua escolaridade. Ou seja, é o meu N total. O próprio nome diz ali, total. 112 jogadores. Então, nessa pesquisa, participaram 112 jogadores de futebol. O que eles fizeram, então? Uma estratificação na escolaridade. Escolaridade, uma variável qualitativa ordinal. Lembra disso, né? Lembra das aulas de variáveis? Pois é. Fundamental incompleto 14, fundamental 16, médio incompleto 14. A maioria tem o ensino médio completo, que são 54 atletas, e alguns ali com superior incompleto. Agora, olha só. Olha que fácil essa questão. Olha que fácil. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente dois pontos. Letra A, 14%. Letra B, 48%. Letra C, 54%. Letra D, 60%. Letra E, 68%. Olha, você não quer saber o quanto que uma parte cumpriu de um todo, ou seja, quanto que do ensino médio completo é em relação ao total de jogadores? Então, o que eu tenho que fazer, gurizada? Eu tenho que simplesmente pegar 54 e dividir por 112. Eu tenho que pegar esta parte aqui do bolo e dividir pelo grande bolo. Se eu fizer 54 dividido por 112, vai dar 0,48. É quase metade, né? Se fosse metade, daria 56. Aí ficava fácil. Se 56 atletas concluíram o ensino médio de 112, a resposta é 50%. Mas aqui foi 54. Dois a menos. 54 dividido por 112, dá 0,48. Fácil, né? 0,48 vezes 100, porque eu preciso encontrar em porcentagem, vai dar 48%. Fechou. Resposta correta, letra B, 48%. Certo? Errado. Está errado. Você prestou atenção no que eu fiz? Eu te induzi ao erro. Se você prestou atenção e... Ah, eu acho que tem alguma coisa estranha. Parabéns para você. Se você não prestou atenção e foi induzido pelo meu erro, se liga agora. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente dois pontos. Concluíram o ensino médio. Esses aqui que têm superior incompleto, eles não concluíram o ensino médio? Claro, né? Se eles estão com superior incompleto, eles passaram pelo ensino médio. Então, eu preciso somar esses 14 aqui. Porque esses 14 atletas que pararam no meio da faculdade, eles concluíram o ensino médio. A pergunta está dizendo o seguinte, que concluíram o ensino médio. Não exclusivamente o ensino médio, mas que concluíram o ensino médio. Então, do médio para frente, todo mundo tem que entrar na conta. Então, são 54 mais 14. E aí, 68 dividido por 112 dá 0,6. 0,6 para a porcentagem multiplica por 100, dá 60%. A resposta correta é a letra D. Essa perguntinha aqui. Se você não ficar ligado, você erra e dá uma raiva errar isso aqui. Porque você fica pensando depois, cara, como que eu não prestei atenção? É verdade. Superior incompleto. Tem que entrar na conta. É a mesma coisa que se a pergunta fosse concluir um ensino fundamental. Tem que pegar o 16, o 14, o 54 e o 14. Só não vai entrar na conta esse 14 aqui. E não completou o fundamental. É o mesmo raciocínio. Então, se você caiu na pegadinha do Tio Mua, sinto muito. Mas se você ficou ligado que, não, peraí, tem aquele 14 ali que completou isso no médio. Porque se os caras estão no superior, é porque passaram pelo médio. Parabéns. E se caiu, tudo bem. Se aí o jogo é normal, porque eu faço esse tipo de brincadeira mesmo. Para fazer o pessoal refletir sobre essas coisas, que é muito importante. E aí, a gente fica sempre ligado. Beleza? Essa pergunta é legal, né? Agora, vamos para essa aqui, que essa aqui também é bem interessante, porque se você prestar bem atenção, você não precisa fazer cálculo. Certo? Você não precisa fazer cálculo de escrever esse cálculo. Você pode, na cabeça, fazer isso. Olha só. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Então, nós temos dois gráficos. Gráfico à esquerda, países mais populosos em 2000, algumas décadas atrás, em milhões de habitantes. E aqui tem uma projeção para 2050, em milhões de habitantes também. Temos aqui a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. Nesse gráfico aqui, tem a Índia, a China, os Estados Unidos, o Paquistão e a Indonésia. Então, olha os dois gráficos. Olha, observa bem os dois gráficos para você matar essa questão sem precisar fazer conta. A sugestão que eu dou quando você vai fazer tipo de questão como essa, sim, ou qualquer questão, na verdade, é sempre ler primeiro todas as alternativas. Todas as alternativas. Se você identificou que, por exemplo, a letra A já é a correta, vamos supor, não para por aí. Vai verificar, principalmente se você tiver tempo e paciência e muito controle, vai verificar as outras, por que as outras estão erradas. Para não ficar dúbio, porque às vezes você tem tanta confiança na letra A, mas você ficou com uma dúvida, por exemplo, na D. Então, tenta eliminar, inclusive, as incorretas. Tenta eliminar do porquê que elas são incorretas, está certo? Então, olha só. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Será negativa? Vamos ver aqui. A China estava com 1,275. Agora, em 2050, 1,462. Não, né? Aumentou a população. 1,462 bilhão de pessoas. Então, não. Não é negativa. Para ser negativa, teria que diminuir. A China não diminuiu. Ela caiu de posição, mas ela não diminuiu. Isso não é uma projeção, né? Como o valor não diminuiu, essa resposta está errada. Por que confunde? Porque o aluno está verificando aqui o gráfico e essa barra vertical está maior do que essa barra vertical. Mas por que ela está maior do que essa barra vertical? Porque aqui a China está em primeiro. Então, ela está na escala, né? Aqui, por exemplo, partindo de 200 para 1.400. Como a Índia passou a China, a escala aumentou para 1.800. Então, aqui o valor ficou menor, né? No sentido de gráfico. Aí o aluno acha que é negativo porque a barra caiu. Não. Acha que é negativo porque perdeu posição. Não. Seria negativo se o valor diminuísse. Mas o valor não diminuiu. O valor aumentou. Então, a taxa é positiva. Beleza? A população do Brasil duplicará. Letra B. A população do Brasil vai duplicar. Como é que eu sei se essa é verdadeira ou se essa é falsa? Vamos lá. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Presta bem atenção. O Brasil aqui não tinha 170 milhões? Então, se ele tivesse dobrado, ele teria ido para 340. Concorda comigo? Ó, duplicou. Se fosse duplicar, o Brasil teria que aparecer aqui em quinto. Na frente da Indonésia. Então, se a Indonésia está com 311, vamos imaginar que o Brasil tenha 310. Seria o sexto lugar, por exemplo. 310,9. 310,9 não é o dobro de 170. Se tivesse dobrado, o Brasil teria que estar em quinto atrás do Paquistão. Com 340 milhões. Mas não está. Portanto, ela é negativa. Não precisa fazer cálculo nenhum, de fazer cálculo no braço. Só lógica. Só raciocínio lógico. Letra C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que os Estados Unidos. Agora, você vai dar uma empacada aqui. Principalmente se você não olhar as outras. Para eu saber se a taxa de crescimento da população da Indonésia é maior do que os Estados Unidos, eu tenho que fazer a continha, comparar um com o outro. E como é que eu faço a continha? Exatamente como eu te expliquei no primeiro exercício. Você vai pegar o valor final da Indonésia, que está aqui, 311. Diminuir de 212, porque saiu daqui e veio para cá. Eu vou encontrar um valor, 212 e 311. Vai ter uma diferença aí. Eu vou pegar essa diferença e dividir pelo começo, multiplicar por 100. Eu tenho que fazer isso para a Indonésia e para os Estados Unidos também. Tenho que fazer para os dois. E ver em porcentagem quem aumentou mais. Mas segura aí. Vamos para a letra D. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional. É falsa. Por que é falsa? Presta bem atenção. Por que é falsa? Primeiro que a Índia já ajuda a eliminar a questão. A China teve um crescimento de 200 milhões aproximadamente aqui. Nem chegou a 200 milhões. A Índia teve um aumento de quase 50%, se não mais, ainda mais que 50%. Pronto, já eliminou. Já eliminou. Outra coisa que vai eliminar é o próprio Paquistão, que é a letra E. Por quê? Olha só a letra E. A população do Paquistão crescerá mais de 100%, que é a maior taxa de crescimento populacional desses dois gráficos. E por que ela está correta e ajuda a eliminar a letra D e ajuda a eliminar a letra C? Por quê? O Paquistão apareceu aqui? Não. O Paquistão não apareceu em 2000. O Paquistão aparece em 2050. Se o Paquistão tivesse, por exemplo, aqui em sexto, por exemplo, com 169 milhões, vamos supor que tivesse em sexto. Como não está aparecendo, a gente não tem como saber. Nós podemos hipotetizar. Se o Paquistão tivesse aqui em sexto com 169 milhões de habitantes e o Paquistão tivesse dobrado, ele teria 338 milhões de habitantes. Só porque ele está com 344. Então, ele mais que dobrou. Ou seja, cresceu mais que 100%. Vou repetir. Se o Paquistão tivesse aqui em sexto, não está aqui, mas vamos supor que estivesse aqui, na melhor das hipóteses, com 169 milhões, que é 1 a menos que 170, e ele tivesse dobrado, como a questão diz aqui, mais de 100%, dobrado, ele teria 338 milhões, que é o dobro de 169. 344, como projeta-se para o Paquistão em 2050, é mais do que o dobro, é mais do que 338. Portanto, a letra E é a correta. Eu nem precisaria fazer a conta da C e nem a conta da D, porque a E já elimina essas duas. Legal, né? Ou seja, a questão correta desse exercício é a letra E. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Uma questão de interpretação de gráficos, de interpretação de tabelas, gráficos e tabelas, que participam dos estudos da bioestatística. Questões como essa que caem, por exemplo, em provas de faculdade, em provas de concurso público, até mesmo no Enem, caem. Se, por exemplo, você quiser fazer uma outra universidade, quiser utilizar o Enem, se prepare que tem muita questão como essa, sim. E no caso da estatística, é resolução de exercício. Lá no meu canal no YouTube, eu tenho uma playlist completa também de bioestatística, que eu trabalho mais para o atendimento à população como um todo, livre acesso, forma gratuita. É claro que os vídeos são mais rápidos, mais diretos. E lá também tem muitos exercícios que eu trabalho essas resoluções na estatística. Então, se você tiver interesse, quer aprender mais, se você quer aprofundar os seus conhecimentos na bioestatística, manda a bala lá no meu canal no YouTube, que tem muitos exercícios para você se divertir. Você pode comentar lá no canal, que eu respondo, fazer essas resoluções. Tem uns desafios mais punks também, que é bem legal. No mais, então, me despeço aqui de você. Muito obrigado pela sua atenção. Fico sempre à disposição para colaborar com você. Caso você queira algum livro meu, passe a entrar em contato comigo. Teoria e Prática da Musculação, Antropometria e Composição Corporal, Manual Prático de Testes Físicos. Não deixa de ver os outros cursos aqui na EducaFit. Tem mais de 10 cursos aqui já na plataforma. Também, claro, se você quiser um trabalho mais específico, uma minha mentoria, você pode entrar em contato comigo também, para a gente poder fazer esses agendamentos. Beleza? No mais, agradeço muito mesmo de coração você ter tido essa paciência. Espero encontrar você nos próximos módulos do curso, que serão gravados ainda, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, a fim de deixar esse conhecimento cada vez mais específico e cada vez mais refinado. E faz o desafio que eu deixei aqui para você, volta nos vídeos, estuda mais, e entra em contato comigo, vem falar comigo, caso você tenha alguma dúvida, ou quer estudar mais, quer material complementar, enfim. Pode vir à vontade, que eu vou ter muito carinho em receber você. Tá certo? Muito obrigado. Sucesso sempre aí na educação física, na saúde como um todo. E conte sempre comigo. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Obrigado.